Olha quem tá passeando, olha quem vai passear A mamãe está com a netinha e a gente tá correndo no mercado, beijo Vamos no mercado fazer compras! Obrigada! A gente queria ver o que precisa estar no lugar cá E se não for o nome da mesma pessoa? O cartão Essa outra é só de alocação É, nunca se fosse por exemplo ela fazer e eu diria Não 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 Nossa que legal Deixa eu entrar aqui, vai ver? Só pra fumar Olha preciosa A gente achou, o moço tá vendendo Olha, sete lugares Olha que coisa mais linda Olha Aqui ó Tem DVD aqui Olha que chique É Nossa que tudo preciosa Olha É Agora eu tô há 14 anos e não tenho que reclamar não E esses lugares vão esconder ali É E essa aí Olha 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 É E o preço também é bacana Vamos escolher agora o destino da viagem De aniversário A patroa O Ney falou que vai escolher nossa viagem de aniversário Aqui Meu sonho é fazer um cruzeiro Olha só o preço de um cruzeiro Meu sonho Preciosa você já fez cruzeiro Deve ser muito bom Nossa Olha Esse daqui tá 3 mil e pouco Esse tá 1.900 Olha Esse tá 3 também O Ney é louco pra ir pra onde vida? Ah Aqui ó Natal né Nossa que lindo Nossa Olha Maceió Nossa Ir pra Natal Ilhéus É Bahia Ilhéus? É Olha o preço preciosa É a CVC aqui Serra Negra Olha o preço da Serra Negra vida É o mais em conta Mas é o que? São Paulo será? Interior Serra Negra É 3 dias olha Com café da manhã Olímpia Olímpia A gente já foi quando o Gael nasceu Depois que eu tive o Gael preciosa O Gael tinha 2 meses e a gente foi pra Olímpia O Gael com 2 meses Foi a nossa última viagem né? Primeira né vida e última Primeira e última viagem O Gael tinha 2 anos preciosa Olha essa daqui ó É Olímpia É muito legal lá Foi e a gente foi pela CVC né vida? É Olha Nossa que tudo Foi muito bom Eu gostei Monteverde vida Já viu? Monteverde é lá onde a gente faz Que é Minas É Nossa olha o preço Tá muito bom também ó 2 dias 2 dias preciosa Mas na internet você acha melhor isso aí É? Melhor que isso aí Nossa mas eu queria um lugar que tivesse piscininha Uma piscininha de leve tipo aqui ó É ótimo Foi muito gostoso Chegamos aqui no açaí A gente ia no atacadão hoje Mas estava longe pra gente ir E a gente saiu de casa É Não dá tempo de ir até lá E depois vir Chegamos então aqui no açaí Vamos fazer a compra A compra de casa que precisa E Já se inscreve no canal Deixa o like Eu vou ficar muito feliz Tô aqui com a minha lista ó Minha listinha de compras Se inscreve Deixa o like pessoal Bota meu coraçãozinho aí Tá bom? E vamos fazer a compra de hoje Anotei tudo aqui E tem coisa que eu esqueci de anotar Vamos ver o preço do leite Porque a minha mãe trouxe um coletinho De um outro mercado Que falou que vai entrar em promoção Então a gente só vai comprar o que precisa E a minha mãe tá lá em casa Junto com as crianças Com as crianças não Com a Jade E as outras crianças Estão tudo na escolinha Então a gente tem que fazer a compra rápido Pra voltar e buscar eles né? Ih preciosa Me segue no Insta tá bom? O link da nossa rifa tá aqui embaixo E do meu colarzinho novo Olha a minha coleção nova Preciosa Que coisa linda Eu amo ursinho Olha Olha que lindo esse colar Minha mãe amou Veste Qualidade tá bom? E tá lá no nosso site Lá na Shopee Então aproveita Porque ele é lindo Eu amo ursinho Vamos lá preciosa Compras Natal tá chegando né papai 40 conto panetone de 1kg Nem 1kg né vida? Vamos ver 800 Não 92 Ah não É 1kg Tá marcando aqui ó 1kg Ah não Novo peso De 1kg Para 908g Por qual motivo? Por qual motivo? Por qual motivo gente? Eu tô confusa E precisas Eu tô com essa blusa aqui É do Ney É lá da Shen E vamos pegar o arroz? Vamos lá Arroz, mistura A gente precisa pegar Olha, até que não tá caro Olha O parmalate aqui É integral Olha, tá 4 e 85 Olha Vai tá 4 reais Vamos pegar só uns 3 vida Leite Lá tem Lá tem Minha mãe levou leite pra lá Mas eu acho que ela levou 2 só E a gente preciosa É quase 1 litro por dia Que a gente usa de leite Não rende Compras Bora Vamos lá Vamos lá O que é isso? Um quilo de morango, R$8, olha que delícia, congelado. Vamos escolher uma manteiguinha. Não é bom não, pelo amor de Deus. Você acabou de perder um patrocínio, viu? Fica aí. Ah não, é seis. Seis e vinte, essa é delícia. Eu amo a delícia, mas a sem sal também. Ó, com sal e sem sal. Eu gosto da delícia. Delícia, Doriana e Qualy. Seis e vinte, preciosa, olha. Vamos ver. A minha favorita é a Qualy, né? Mas vamos ver o preço da Qualy. Olha essa daqui, ó, zero lactose. Quatro reais, mas é a de duzentos e sessenta. Essa, a pequena. Essa daqui é grande. A Qualy não tá aqui, Vi? Não, você tá vendo a Qualy? Ah, tá. Ó, aqui a Qualy Best. Aqui é a Claybone. Aqui é a Qualy. Aqui, ó. Oito e vinte e cinco. A de quinhentos. Olha. É a minha favorita, a preciosa Qualy. Mas eu gosto também da Doriana. Acho gostosa. E também da delícia. A delícia faz parte da minha infância. Minha mãe sempre comprava a delícia. Da, 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 da. Delícia. Tinha um comercial, lembra, preciosa? Que foi da menininha lá que teve o caso lá do... Que doou o filho. Lembra da menininha que fazia o comercial da delícia? Ah, eu acho que só. Você acha que precisa de mais? Você acha que o preço tá tão bom assim? Porque às vezes quando o preço tá bom compensa. A gente usa umas duas, né? Eu estudei com esse menininha aí, amorão. Estudei com ele, preciosa. Ele nem lembra que eu ia estudar, mas tudo bem. Ele trabalha aqui, Best. A lista tá aqui, querido. Fica à vontade, viu? Mas não venha controlar meus passos, não. Te conheço. A rosquinha vitarela, 3,38. Que sabor, tem sabor? De leite, ó. De leite é gostosinho, né? Olha, as crianças amam esse biscoito aqui. O papai já fugiu com o carro. Olha, pessoal, dessa daqui também de coco. Olha isso, preciosa. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Olha só. É pra você misturar com leite. Eu já misturo o suco tang normal com leite de morango. Fica parecendo iogurte, né? Dá pra pôr bem pouquinho, senão fica muito doce. Mas, olha só. Isso daqui é próprio. E aí ele é um pouquinho maior, tá vendo? Não é muito maior não, mas pra mim é novidade. Eu nunca tinha visto. Aí tá escrito aqui, ó. Para misturar com leite. Aí tá falando que tem 100% da recomendação diária de vitamina D. Interessante, né, preciosa? E aí tem de morango, ó. Esse é de mamão, olha. Com banana. Que legal o preço. E aí E aí E aí E aí E o lugar, preciosa Peguei uma couve Dessa daqui Ela tá R$1,99 Eita, se eu pegar uma aqui, olha Sai tudo aqui os galhos Mas enfim, eu peguei Preciosa uma Só que eu acho que a que eu peguei tá pequena Acho que eu vou pegar outra, tá maior Essas daqui, olha o tamanho Que coisa linda, né Eu gosto, preciosa Eu vim pegar folha pra fazer minhas saladas Rúcula 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 Vou pegar aqui a rúcula A gente tá correndo O Ney foi lá pegar as coisas do De limpeza Enquanto isso eu vou pegar aqui As coisas geladas, né Porque Tá quase na hora de buscar as meninas Preciosa E aí A gente tem que correr Olha aqui a que eu peguei, olha Tá pequena eu achei, tá vendo? Aquelas ali parece que estão maiores Ó, tá tudo solto aqui, ó Dá até dó Parece que tem mais essa daqui Ah, eu acho que aqui tem mais de um máximo Deixa eu ver Meus matinho Meus mato Cheiro verde, best O que é cheiro verde, hein, gente? É coentro Esse daqui Cheiro verde não dá gosto, né? É preciosa na comida Eu não sei Cadê o cheiro verde? Não tô achando, não Será que é esse daqui? Nossa, que cheiro bom Não, olha o tamanho É muito grande Não preciso de tudo isso, não Ah, será que é esse daqui? O cheiro verde? Deixa eu ver Isso é cebolinha, olha Eu gosto de cebolinha Obrigada, viu? Aqui, ó Cheiro verde, olha Vou pegar R$2,88 Preciosa Eu vou ver o que tá barato aqui assim Tipo na feirinha, né Pra poder pegar E meu carrinho Meu carrinho tá muito ruim Meu carrinho tá Sabe, você empurra pra um lado Ele vai pro outro Só que nem vou trocar mais Na pressa, deixa pra lá E aí eu vou pegar aqui O beterraba tem em casa Deixa eu ver o tomate Preciosa Se o preço tá com o tomate R$5,99 Tá ok, né? Olha, preciosa Quanto que tá hoje Tá na promoção R$16,90 Vamos pegar aqui Olha Geralmente eu pago R$20, né? Olha É o nosso brócolis Aí tem dois quilos de brócolis aqui E o Ney ainda não apareceu Já peguei ali até, ó Os iogurtes aqui Pras crianças O preço não tá Não tem muita coisa não Aí eu peguei só esses três aqui E esse daqui, ó E aí eu Queria pegar dois Tô aqui na dúvida se eu pego Mas eu acho que eu não vou pegar não Ah, sem vergonha Trinta e cinco e noventa e oito ovo Esse daqui, ó Cinco dúzias E... Aí você pegou mais três desse Isso Isso E... Apagamento da minha mãe Ó Compra finalizada Com sucesso Vamos correr A gente tá atrasado Preciosa Vai lá buscar as meninas logo, sabe? A gente vai chamar um Uber E o moço falou pra gente Que tem um tal de Uber Comfort Né, vida? Que aí a gente Eles param no mercado Porque senão Eles não gostam de parar no mercado Porque tem carro que é bem pequenininho E é difícil caber compras Como eles não sabem A quantidade que a gente comprou Aí, né Eles preferem passar direto A gente comprou pouca coisa Preciosa Caberiam, acho que em qualquer carro Mas A gente vai pedir esse certo Pra não correr o risco De eles cancelarem a nossa viagem Aí o Ney tá arrumando ali Olha Nossas comprinhas Abençoadas E quando te vem cá Eu mostro pra vocês Quanto que a gente gastou Preciosa Nessas conjas aqui É a compra que dá pra gente passar o mês Uma coisa ou outra que acaba E a gente tem que repor Só que tem coisa que a gente não pegou É Por exemplo O leite A gente não pegou leite Vambora Pegar nossas pequenininhas Na escolinha A gente precisa congelar Pode ficar tranquilo A gente saiu do mercado Eu falei Vamos ficar ali do outro lado Que a pega subindo Sim Ali dentro do mercado Se você chamar over A maioria não vai É difícil mesmo É difícil Teve um dia que cancelaram várias da gente Antes da gente conseguir Passa amanhã Se tiver um pão duro Eu dou pra vocês Tá bom Tchau Ai que criancinha linda É sua filha moça Não é Não é não É sua neta É minha neta É sua neta Oi netinha Tudo bem Eu vou voltar saindo Tchau Põe de conversa Bum Que ousavinha E te calo na linha Que fecha E te calo Você quer que fecha mesmo? Ela quer Quer ficar na rua Nossa Você é ousada Gatinha A mãozinha Oi preciosas Tudo bem com vocês Meus amores A vovó Rochelle está na área Eu vim aqui Sabe Fazer uma visitinha Para a família Agora que eu moro mais perto Fica mais fácil Para vir É né vovó Só tem que ficar mais tempo Porque a vovó A saudade das galeras Já chega querendo ir embora Você vai dormir aqui hoje Faz de conta Que a gente mora longe De novo A gente não cola Fala aí Já disse Não cola Né Não A gente tem que trabalhar Tomar arrumada No barco Trabalhada Como é que é Uma coisa Então é isso E foi Ela conversa bem Só não vai entender Sabe o que ela fez Saiu daqui Foi né Que absurdo Mas ela falou Que vai vir Ela disse que depois Ela vem Não Vamos mudar A minha unha Quer dizer Ai Cheguei em casa, preciosa Nossa, eu tô com tanta fome Porque eu não tomei café direito Eu tomei café E um pedacinho de pão E o Ney também, ele só comeu o mesmo que eu Foi o que, vida? Um pedacinho de pão Não é, que só tinha dois pãezinhos Aí eu peguei e dividi um com ele E o outro eu deixei pra Jade comer Porque a Jade gosta Sabe quando a casquinha cai de cima? Meu Deus, como você chora Eu dividi o pão com você, seu ingrato Quase que eu tava comendo tudo Aí eu pensei, não, vou dar um pedaço pra ele Você poderia muito bem ter ido Comprar pão, mas eu falei, não Porque o Ney, né? Você sabe, preciosa, todo dia eu comprar pão Não tem condições, a gente não pode fazer É muito dinheiro Mas a gente não compra todo dia Sobra pro outro dia É como só tinha sobrado dois, né? Porque eu comi pão ontem Nossa, eu comi pão, antes de dormir eu fui comer pão, preciosa Acordei, chega com a barriga queimando de azia Tomei, comi um pão cheio de manteiga, né? Tipo, bem fitness Enfim Mas, ó, minha comprinha tá ali Deixa eu dar atenção pra quem gosta de mim É, você tem que dar atenção, ó, pra Clarice, ó Ela tá te chamando, amor Não, viu? Ela falou que não Que não gosta Limpa lá a vida A Clarice tá lá Ô, papai, vem limpar É, eu tô no banheiro, veste Aí, preciosa Essa blusa aqui Ela é nova, tá? Ela é uma blusa nova Primeira vez que tá sendo usada Eu achei ela muito bonita, confortável Mas ela não é minha Ela é do Ney Só que faz tempo, tempo, tempo Que a gente comprou E a minha mãe, preciosa Gostou da camisa Ela é muito bonita Bem feitinha, tá vendo? Ela é muito, assim Bem feitinha mesmo, sabe, ó? E aí, minha mãe gostou, né? E a minha mãe cresceu o zóio Eu falei assim Quer tirar o zóio? Só brincando Eu falei Quer, mãe, pra você essa blusa? Ela, nossa Que camisa bonita Não sei o quê Eu falei Você quer pra você? Aí, ela pegou e falou assim Ah, se fechar Aí, experimentou Porque ela gosta de blusa de frio Que fecha e fica folgadinha E como era a do Ney Eu peguei a maior que tinha lá Então, ela é grande, ó Pode ver que ela sobra aqui na minha mão, ó Ó, ela sobra, ó Só que aí, eu coloco aqui E ela fica E aí, também, ó Ela é grande, ó Não olha isso daqui, best E aí, ela é grande Aí, minha mãe experimentou Por cima da blusa dela Que era grossa Você viu? Pra usar de moletom E serviu Então, eu vou lavar antes, né? E depois eu entrego pra ela Mas, olha, compras Compras! Olha que bem São preciosas Nossa, eu ia não fazer a compra Eu tava precisando Faltou comprar uma coisinha Que outra ali Foi pouca coisa E a gente realmente Só pegou o que tava precisando Não foi muita coisa Eu já te adianto Que ficou Tudo isso daqui Que eu comprei Mas isso daqui, olha Ficou em Quinhentos e quanto, vida? Que deu tudo? Acho que foi Quinhentos e tudo mesmo Quinhentos e tudo? Quinhentos e tudo lá Foi quinhentos e quarenta e nove? Quinhentos e pouco Eu acho que foi quinhentos Ela tá mudando 60 ali Papai Senta, papai Senta antes que ela sobe Nessa cadeira Vai Ó É, não? Posso? Cansar? Você deixa aqui Estamos cansados E eu tô com uma fome E eu vou confessar Que eu tô com vontade Vida Vida, eu tô com vontade De comer, sabe o que? Pizza Pizza Hut Isso é amor, pessoal É muito amor envolvido Mas tudo bem Pizza Hut Eu amo Pizza Hut Preciosa A sabor brasileira Eu amo Mas olha só, beijo Eu vou mostrar aqui As coisas que eu comprei Mas deu quinhentos e alguma coisa Mais que quinhentos e quarenta Porque eu vi quinhentos e quarenta e nove Mas pode ser Ah não, foi quinhentos e sessenta Alguma coisa E olha só Olha só Isso é bolo Minha mãe trouxe esse bolo Junto com mais algumas coisas Que a minha mãe trouxe Que a minha mãe não consegue Vim aqui em casa sem nada Entendeu? E aí ela trouxe, Best Porque eu pedi pra Pérola fazer Pra mim, gente Esse bolo é muito gostoso É tão fofinho Que você viu que tá todo esfarelado Porque é fofinho, ó Aí eu vou pedir pra ela passar a receita Pra gente fazer Ou melhor ainda Eu vou ver se ela grava a receita Faz o bolo E quem sabe faz um canalzinho pra ela Mas enfim Eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu comprei Mas deu esse valor Não foi muita coisa, né? Foi o que a gente realmente Tava precisando Só faltou pegar fruta e tal Se eu nem não vou trabalhar no domingo Que eu espero que ele vá Né, Vitor? Já chegaram da escola Papai foi buscar essas coisas lindas Da minha vida Com cor de ninguém Eu deixei A Aline A Aline aqui, ó Tô esperando ela responder Ó, ela tá respondendo A Aline É mãe do amigo do Gael Mãe do... Mãe do... Melhor amigo Davi Mãe do melhor amigo do Gael Mas isso aqui não é a mensagem Que já faz tempo, não Deixa eu ver aqui, ó Tá escrito aqui A Aline, mãe do Davi, ó Ó Oi, mãe do Davi Ela respondeu, ó Oi, mãe do Davi Chegou a mensagem Oi, mãe do Davi Sou amigo do Davi Oi, mãe do Davi Eu sou amiga do Davi Aí ela, oi, tudo bem? Aí ele, sim Como você chama? Pra eu anotar aqui Aí o Gael falou Você falou o que, filho? É que não dá pra ouvir Porque o áudio desse celular é ruim Percel, você tá quebrado É o meu celular antigo Aí eu falei isso aqui, ó Tudo bem com você? Ah, que bom Fala pra ela que seu nome é Gael Fala que esse é o celular da sua mãe Tá? E manda áudio pra ela saber que é você Aqui está a notinha preciosa Olha aqui A charmosa notinha que a gente ama Tudo aqui que a gente comprou, olha E aqui o preço, olha Quanto que deu Que eu falei pra vocês Ó, deu 540 e pouquinhos mesmo Cadê? Aqui, ó 500 e... Cadê, cadê? Vamos lá, câmera Me ajuda aí 546, tá vendo? Esse é o valor que deu E aí eu vou mostrar pra vocês o que Primeira coisa da minha mãe Foi minha mãe que trouxe, ó Minha mãe trouxe Duas pastas de dente É, isso daqui, olha Foi minha mãe que trouxe Essas duas pastas aqui É... Mandioca dessa vez não vai estragar Beste, não vai Obrigado pelas dicas Eu vou cozinhar tudo já Hoje E vou... Ai, parece que já tá estragando aqui, não Ah não, é só sujeira É sujeira Eu vou já cozinhar E vou congelar depois É... Minha mãe trouxe massa de pastel Essa daqui É da marca do Mercado Dia Minha mãe falou que não sabe Se ela é boa ou não Mas ela trouxe essa massa aqui Trouxe macarrão, olha Eita, filha Trouxe macarrão Trouxe esse espaguete E dois desse daqui, olha Um parafuso e esse Minha mãe trouxe um de cada Minha mãe também trouxe Duas massas de tomate Molho de tomate, né Só que o outro eu abri Ó É... O que que é isso aqui, ó Uma maionese A Melodia ama Pão com maionese Não pode faltar Essas bolachinhas aqui Aqui, ó Já, ó Só tem aqui no fundo Uma ou duas Essas bolachinhas aqui Ela trouxe Essa massa de bolo aqui Ela me devolveu Porque eu tinha dado pra ela Lembra? Na última compra Até agora ela não fez Aí ela falou que Ó, tô de volta pra não estragar Que eu não fiz Comprou detergente A gente não comprou Porque ela trouxe esses daqui, olha Esses quatro E é dessa marca aqui Preciosa Você já usou esse detergente? Eu nunca tinha visto Eu não sei onde ela comprou Mas eu acho que foi num mercado Que tem aqui em São Paulo Que se chama Da Praça Conhece esse mercado? Não tem em todo canto Eu acho que... Eu não sei se só tem aqui Na Zona Sul Mas a minha mãe mora na Zona Sul, né? Ali perto do Sacomã E tem acho que dois E aqui perto de casa também tem Só que tem que andar um pouco É um pouquinho longe daqui de casa Mas tem Mas olha só a marca É ODD Ó, letra ODD E a minha mãe falou que é muito bom Ela disse que usa E não tem problema nenhum Então ela pegou esse daqui Refrigerante Ela comprou também, ó Porque tava na promoção E dois leites, olha Esse Hércules E esse Dália Isso foi o que a minha mãe trouxe Junto com o bolo da Pérola E aqui sim foi Ó, daqui pra cá Nossa comprinha real, ó Nossa comprinha real oficial E aí eu peguei Massa de tapioca Aveia R$3,99 essa massa Vem quinhentas É só pra fazer Já terminou? Falei porque ela não ficar, sabe Enchendo o saco da moça Porque ela tá às vezes Trabalhando, ocupada Fazendo a janta E aí, né? Eu falei isso aqui no final Faz o que você precisa fazer Hum É, minha vida linda Peraí que a mamãe já te dá da noia, tá, filha? Amanhã e um dia Pelo menos também Que legal que ele vem aqui O amigo dele Não sei nem se ele mora tão perto Mas deve morar, né? Mas olha Essa aveia aqui, preciosa Foi R$7,00 Vem quinhentas também, olha Era a mais em conta que tinha lá Porque a doutorótica e tal Vinha a menos quantidade E acabava não compensando Aí o Ney pegou três massas Dessa daqui, sabor festa Pegou três Não tinha de outro sabor lá Só tinha essa Foi R$4,00 e pouquinho Três molho de tomate Minha mãe me deu aquele Mais um que eu já abri pra usar Porque a Jade gosta De molho de tomate com arroz, sabe? Então como ela comeu ovo Eu coloquei no ovo Pra não ficar tão seco, sabe? Eu não deixei o ovo seco Mas só pra dar um tchanzinho a mais E aí Canjica Nunca comprei canjica Nunca fiz canjica Mas a Melodia me pediu Então eu resolvi fazer Ninguém viu, tá? Você pegou Aí eu resolvi fazer Preciosa Eu vou fazer Comprei até uma canela Pra poder pôr em cima Porque a minha canela Já tá muito velha Eu vou me desfazer dela Não comi não Essa bolacha Nunca fiz Preciosa Então eu vou fazer Pra minha bichinha Já que ela pediu O Ney falou que tava R$7,00 Eu acho Preciosa Esse daqui Café A gente pegou esse Porque era maior O Ney não O Ney quer escolher Marca de café Não sei, Preciosa Mas eu não tenho Costume de tomar café Pra mim café é café, né? E aí A gente pegou esse daqui Que foi um comum acordo Mas o Ney queria mesmo Pegar o Pelé Pilão, aliás Pilão Mas esse daqui Tava na promoção Esse daqui foi R$13,00 Na promoção Ele vem R$500,00 Olha Dura bastante Eu gosto de café forte Mas dura bastante Ai meu Deus Vocês estão vendo Coisa que não deve Eu vou confessar Que eu, né Eu vou processar O mercado açaí Porque ele nunca tem Kinder Bueno Não tinha Kinder Bueno Preciosa lá E aí eu falei Tá bom Vou pegar uma Nutella Eu só posso fazer isso Preciosa Uma vez no mês Entendeu? E olha lá Comprei Nutella Olha Tava R$19,00 Essa daqui Que é a média Sabe? Tem a grandona, né? Tava R$41,99 A grandona Que é uma bem grande mesmo E aí eu peguei essa daqui Eu pensei em pegar a pequenininha Só que aí Não dá pra nada Porque ela é muito fininha Aqui, ó E aí tem muita criança Não dá Preciosa Peguei uma Nutella Disfarça Faz de conta que eu só peguei Essa coisa aqui pra mim, tá? Porque eu preciso lavar Inclusive Peguei, ó Uma folhinha de cada Pra fazer a salada E peguei isso daqui também Pra usar como tempero Porque eu gosto De mato na comida No feijão Vou pôr no feijão Esse R$20,00 Esse suco Ai, eu amo Preciosa Amo Peguei esse daqui É suco integral De laranja 3 litros Aqui tem E essa marca aqui É uma marca que eu gosto bastante Que eu acho o suco gostoso R$19,00 R$19,00 Preciosa Esse daqui 3 litros de suco R$19,00 Não, acho que tava R$17,00 Se eu não me engano Acho que tava R$17,00 Preciosa esse suco Mimo pra mim Mimo pra mim As crianças todas Vão comer Todo mundo, né Mas esse daqui Eu queria há muito tempo E esse daqui também E eu adoro Suco de laranja E aí, preciosa Comprei Essa coisinha aqui Como que é o nome disso? Granola R$21,00 E alguns centavos Esse daqui Que eu mostrei o preço lá Que eu não lembro exatamente Quanto foi que eu falei Pra você Quanto foi que tava Mas era R$15,00 Acho que R$30,00 R$15,00 R$30,00 Peguei esse tempero aqui Baiano Eu não vivo sem tempero baiano Eu gosto bastante Esse foi R$3,39 Mesmo comprando café Eu comprei esse daqui também Caso acabe E também pela praticidade Eu peguei esse cafezinho aqui Solúvel Pra ir fazendo leite R$4,00 Alguma coisa Eu não lembro mais Mas foi R$4,00 Acho que R$50,00 Uma coisa assim Esse daqui Canelinha Pra poder colocar Na nossa canjica R$7,00 Preciosa Olha Diferença de preço, né Esse daqui foi R$3,00 Esse daqui foi R$7,00 Mas todo lugar Não é muito barato não Esses assim Eu já comprei a granel Mas eu não gosto de comprar a canela A granel Porque eu fico com medo Se eles misturam alguma outra coisa Que não seja só canela Porque da outra vez que eu comprei Eu não gostei Eu achei o gosto diferente Então eu prefiro comprar assim Eu confio um pouco mais Então É mais caro Mas é mais seguro Pelo menos Porque é bem baratinho Quando você comprar a granel Nessas casas de produtos naturais Mas você tem que achar uma casa Que realmente faça bem feitinho E seja segura, né Mas o arroz Era o mais barato Esse daqui, ó Foi R$16,00 Preciosa Solito Uma marca muito boa, né De arroz Veia, veia E manteiga, olha Seis e pouquinho Tava na promoção Isso daqui, ó De limpar a casa Foi R$3,00, olha É pra gente colocar na água Só pra dar um cheirinho mesmo Na casa Porque eu gosto mesmo É de candida Esse pra passar nas coisas Eu gosto bastante Porque ele tira até A oleosidade, sabe Às vezes do fogão Ou de alguma coisa Que cai aqui assim Na mesa Ele tira a oleosidade Com muita facilidade Peguei as bolachinhas Para as crianças Olha, peguei três pacotes O Ney falou que era melhor Pegar três Para dar logo para o mês inteiro Então, olha Esses daqui E a Jaja ali Ela não pode ver nada Em cima das coisas Que ela quer pegar Olha lá Tinha água ali Mas aí, olha Três pacotinhos de bolacha Que foi um preço bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sabonetes, olha Aí o sabão Que a gente gosta, né E água sanitária Grande Porque a gente usa Tanto para lavar roupa Quanto para limpar a casa, né Isso daqui Papel Não lembro quanto que foi Isso daqui também Foi o Ney que pegou Isso daqui foi um e dezenove Cada uma Um e dezenove E eu peguei uma de cada sabor Eu não achei a gelatina sem sabor Eu ia fazer uma receita Mas eu não achei a gelatina sem sabor Eu vou ver se eu compro a granel Quando eu for lá no centro Eu acho que eu vou no centro sexta-feira E aí as crianças amam Poxa vida, Jade Acho que ela quer água Vou dar água para ela Vou te falar, viu Aí, preciosa Então comprei também Porque as crianças gostam muito Peguei dois leite condensados Esse daqui Estava seis e Acho que seis e trinta e nove Esse E esse daqui Estava cinco e cinquenta e oito Aí eu peguei os dois Porque eu vou misturar Entendeu E esse daqui não é ruim, não Eu gosto dele, ele é bom Ele não é mistura Ele é leite condensado mesmo Então assim Ele não é bom Ele não é ruim Ele é bom Mas eu gosto tanto do Italac Que preciosa Que eu tive que pegar Aí eu peguei os dois para misturar E esse daqui Que estava na promoção também Estava dois e oitenta e oito E é da Italac Que eu gosto, preciosa E aí Peguei dois Só dois mesmo E eu gosto De creme de leite com Gelatina Aí eu ia pegar a gelatina sem sabor, né Sem sabor, incolor Enfim Para poder fazer uma receita De coisa light, né Diet Para a gente Mas eu não peguei Mas eu vou pegar Aí também peguei essa bolacha Porque eu achei o preço muito bom Olha Estava na promoção Nem lembro mais quanto que foi Mas você viu aí no vídeo Beste Acho que estava três e pouquinho E esse ovo aqui Trinta e Seis reais, né Trinta e seis e alguma coisa Cinco dúzias Esse daqui é o iogurte Que estava na promoção Lá Estava Três e noventa e nove É, acho que isso Três e noventa e nove Peguei três, olha Três e noventa e nove E cadê o que é mais Que eu estava pensando Daqui Ah, e esse daqui Esse daqui foi Nove Nove e doze Isso Esse daqui foi nove e doze Preciosa Ele tem Um litro, ó Mais de um litro E essas foram as comprinhas Aqui pra casa, assim Mais Normazinhas E aqui Tem as coisas Da geladeira Que a gente vai guardar Não tinha filezinho De outra marca Então a gente meio que Pegou o que tinha lá Esse daqui é filezinho Da Sadia Estava na promoção Estava vinte reais Preciosa Vinte reais e noventa e oito centavos O quilo do filezinho É, sasame Sabe, ó Que é aquele filezinho Já pronto pra você poder usar Eu peguei Esse pacote aqui Peguei esse pacote aqui De De batata Frita Não me importa Com marca de batata Eu nunca experimentei Marca de batata Que eu falasse Uau, é diferente Pra mim é tudo igual É tudo o mesmo gosto Eu já experimentei aquela Da MECAF Uma coisa assim Que todo mundo fala Que é a melhor Porque ela tava Num preço maravilhoso Quando eu comprei Mas depois O preço voltou Ao normal rapidinho Só que eu não achei Nada demais Ela deixou Ela ficou tão gordurosa Não sei se a culpa Foi minha Mas ela ficou Ela enxugou tanto óleo Que eu falei Não existe marca de batata É tudo batata E aí eu comprei Isso e tava na promoção Olha só Isso daqui Eu adoro essas coxinhas Eu acho tão prático E aí fica tão gostosinho Quando você tempera E coloca na air fryer São onze reais Eu falei Tá muito bom Então aproveitei Olha vem um quilo Tá Em cada pacote E foi onze reais Cada pacotinho Achei que o preço Tava muito bom Peguei quatro pacotes Desses Dois pacotes De sasame Que é aqueles cortadinho E esse daqui É o único que tinha lá Esse era o mais barato Esse tava dezoito reais O quilo Só que só tinha esse pacote Tava tudo vazio E esse daqui Tava jogado Misturado com as coxas E aí eu peguei Dezoito reais Aqui esse pacotinho Olha Um quilo de sasame Também Peguei esse Peguei mais dois Da sadia E peguei mais Essas coxinhas Aqui eu peguei Quatro pacotes Aqui tem muita coisa Preciosa Meu congelador É muito pequenininho Não cabe nada Então já vou deixar Fora da geladeira Dois pacotinhos Desse daqui Pra eu poder fazer Amanhã pro almoço Só que amanhã Ele vai trabalhar Então eu não sei direito E isso daqui Preciosa Foi nove e cinquenta O quilo E vem dois Duas coxa e sobrecoxa Dizem que coxa e sobrecoxa É a parte mais nutritiva Do frango Então é bom pra fazer Às vezes até uma sopa E tal Mas eu comprei mesmo Pra poner fryer Que fica delícia E aqui temos O nosso querido e amado Brócolis Que tava na promoção E eu agradeci Eu tava até com vontade De pegar dois Se a minha geladeira Coubesse Eu pegaria dois Preciosa Porque realmente Dezesseis reais É um preço que tá compensando Vem dois quilos de brócolis Dá quase um mês Pra gente aqui Se a gente comer todo dia Brócolis Dá pra mais ou menos Uns quinze Vinte dias Porque eu coloco Outros legumes Pra cozinhar junto com brócolis Eu coloco sempre Uma cenourinha Ou uma beterraba E aí eu acabo misturando Um pouquinho os legumes Mas Eu gostei Preciosa do preço Eu achei que tá Um preço até que legal Hoje Eu pegaria dois Mas na minha geladeira Já não vai caber isso daqui Imagina se eu pegasse Outro desse daqui Porque é bom né Aproveitar a promoção Dessas coisas Que não costumam entrar Em promoção Com tanta facilidade Tá Por que que vocês estão Aprontando aí gente A gente não sabe Do que a gente tá falando Não sabe Então Tá falando do que papai Mamãe A mamãe vai dar Da None Vou pegar da None Que vai dar pra elas E vou tomar um cafezinho Beste Essas foram as nossas comprinhas Um beijo No seu coração Precioso E até o próximo vídeo Sua linda